Olha só a preocupação da esquerda, hein? Olha o que diz o Tasso Gereissati. Se Lula fracassar na economia, Bolsonaro ressuscita. Olha que coisa, né? E não é que ele tem razão? Vamos entender esse assunto porque não é só o Lula, só o PT, não. É a esquerda latino-americana. Essa notícia foi sugerida por Ivan Dmitri e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Tasso Gereissati, pra quem não sabe, ele é do PSDB. Aquele partido que até um tempo atrás, né? Até uns 10 anos atrás, o pessoal achava que era de direita. Mas não, nunca foi. PSDB é a esquerda. É pouca coisa diferente do PT. Como ficou abundantemente claro nessa última eleição. Ele declarou voto em Lula. Falou que ia votar em Lula porque Bolsonaro... Não, Bolsonaro fala muito áspero. Bolsonaro fala palavras difíceis, palavras ruins e ásperas. Aquele negócio, né? Enfim, votaram no Lula achando que iam ter um governo de centro. Não, vai ser um governo meio termo e coisa e tal pra voltar ao Brasil. O que esse pessoal quer? Esse pessoal aí, na verdade, é aquela elite socialista do governo, da aristocracia política brasileira, que tá sentindo falta de dinheiro, né? O Bolsonaro fechou as torneirinhas, tudo. Então o pessoal tá sentindo falta de dinheiro. Eles queriam isso. Mas eles queriam o dinheiro de uma forma bem representada, de uma forma adequada. O que que tá acontecendo? Ele tá falando aqui, ó, que na avaliação do Tucano, os primeiros sinais da equipe de transição pra área são muito ruins. E ele lembrou que ele vê chances de Bolsonaro voltar ao poder em 2026, caso a economia fracasse. E na avaliação dele, né, a PEC de transição, a montagem dos ministros é muito ruim. Mas que a montagem seria ruim, todo mundo sabe, né? E aí que tá o ponto, né? Esse pessoal isentão aí, esse pessoal que gosta de pagar de isentão, o PSDB a gente sabe não é isentão, é esquerda mesmo. Mas o pessoal do PSDB, de forma geral, gosta de pagar de isentão, né? O próprio Tassi Gersat é muito próximo do Fernando Henrique Cardoso, do Écio Neves, do Dória, do pessoal do PSDB ali todo, né? E votou no Lula. É a galera do isentão que votou no Lula. E que se fudeu, porque tá vendo agora que vai dar merda na economia, né? E ele fala uma coisa verdadeira aqui, que é o seguinte, que eu acho importante pontuar nesse caso, que é, ele próprio tá vendo que o PSDB não tem chance. Isso eu já falei várias vezes. O PSDB acabou, deixou de existir. O que vai acontecer agora? Vamos supor que Lula faça um governo excelente, né? Olha, na boa, eu torço que seja. Tomara que seja um governo excelente, né? Porque a gente tá aqui no Brasil, se não for um bom governo, a gente vai se ferrar. Eu acho que os sinais são ruins. Eu acho que não vai ser um governo excelente. Mas se for, né? Agora, então, o PT vai ficar pra sempre. O PSDB não tem chance. Se o PT fizer um governo merda e a economia foi pro buraco, o que vai acontecer? O que ele falou? Bolsonaro volta. Não tem alternativa. PSDB não existe. O miolo da isentosfera, esquece. Já era. Não vai ter mais chance. É um lado ou outro, no final das contas, né? Então, nesse ponto ele tá correto. De fato, existe isso daí. E eu quero chamar a atenção pra mais uma... A gente sabe o que é isso. É fato que se a economia for mal nos próximos quatro anos, e existe uma chance muito grande disso acontecer, dado a forma como o Lula tá encarando o governo dele, é muito provável que o Bolsonaro volte daqui a quatro anos. Mas aí, a grande questão é que não é só aqui no Brasil. Se você olhar lá na Argentina, tá acontecendo a mesma coisa. Essa chamada onda rosa que começou na América Latina, né? Começou aí justamente com a eleição do Alberto Fernandes em 2019. Alberto Fernandes ganhou na Argentina e o que aconteceu? A economia lá foi pro saco. O que vai acontecer na Argentina, o que tá acontecendo na Argentina, é o que vai acontecer aqui no Brasil. Por quê? Porque o problema é o mesmo. Um governo enorme, um governo que não consegue gerar dinheiro suficiente pra se manter, e com isso acaba imprimindo dinheiro, gerando inflação, tornando o ambiente de negócios terrível, né? E aí as empresas vão embora, porque o ambiente de negócios tá ruim, as pessoas vão embora, e a economia fica cada vez pior, nesse ciclo de retroalimentação aí negativa, né? O governo não consegue pagar os funcionários, aí imprime dinheiro. Aí tem inflação, aí os funcionários querem aumento de salário. Aí aumenta o salário dos funcionários, o governo tem menos dinheiro ainda pra fazer. Então aí começa cada vez mais a piorar a situação, aí cria, como criaram na Argentina, 35 tipos de dólar diferentes, dólar isso, dólar aquilo. Aí o ambiente de negócio fica um inferno completo, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E aí com isso, né, as empresas vão embora, as pessoas vão embora, os empregos somem, a atividade econômica vai pro saco, né? Então, o que o Tasso Direiçado tá falando aqui vale também pra lá. Já se tá vendo na Argentina que a tendência é que Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner não terão chances ano que vem. Quem é que vai entrar? Vai ser o Milley? Pode ser o Milley, o Milley tá bem cotado. Pode ser o Macri voltando? Pode ser o Macri voltando. É uma outra alternativa também. O fato é, muita gente tá encarando essa onda da esquerda na América Latina como uma revolução. Não, a esquerda agora entrou pra ficar. E não é verdade. Isso é um último suspiro da esquerda. A esquerda tá tentando retomar o poder que ela perdeu devido à informação descentralizada e distribuída, achando que tendo o poder ela consegue resolver o problema. Mas não, ela consegue só resolver o problema imediato dos líderes da esquerda, que é ganhar dinheiro. O resto, manter a população saudável, a população, ganhar a aprovação da população, eles não conseguem mais. Então, a gente deve ver, a partir agora do ano que vem, com as eleições na Argentina e ao longo dos próximos anos, esse cenário se confirmando da direita voltando na América Latina. Não vão ser todos os países que vão voltar, vai ter sempre algum que vai ficar pelo meio do caminho, mas a expectativa é essa. E principalmente, o Lula, certamente, eu duvido muito que ele consiga fazer um bom governo. De novo, eu torço pra que faça. Não, na boa, eu tô aqui no Brasil, se ele fizer um governo médio, eu me ferro. Não vou ficar torcendo pro barco pegar fogo, não. Mas que eu acho pouco provável, como diz o Tasso aqui, com essas indicações terríveis pros ministérios, com essa ideia de jogar fora o desprezar o equilíbrio fiscal, aí ele tá falando aqui, veja, todo presidente erra, mas espero que não os mesmos erros. Caramba, a gente falou tanto isso, eu falei tanto isso aqui. O pessoal tá achando que o Lula vai ser um moderado, que ele vai ser aquele Lula, paz e amor lá de 2022, não, o Lula agora vai ser radical, ele tem que ser radical, ele sabe que ele não tem mais aquela força que lá em 2002, lá em 2002, quando ele ganhou, ele achou que ele ia ganhar e ficar pra sempre, que ia ficar alternando gente do PT no poder, nunca mais o poder iria ir pro outro lado. Agora, ele sabe que não é essa brincadeira, mas ele vai ser radical. Agora, este é o problema, a América Latina inteira tá com a esquerda nesse momento em modo desespero, eles sabem que não conseguem mais ganhar a eleição, o que que eles vão fazer? Esse é que é o medo, desde que as estruturas e as instituições aqui no Brasil consigam impedir um comunismo completo, pra mim, estamos no lucro. O Lula não vai durar muito tempo, mas de qualquer forma já tá velho, então mesmo que ele consiga ficar os quatro anos em 2026, acho pouco provável que ele consiga se reeleger. enfim, vamos aguardar. Tem notícias boas, a própria esquerda tá preocupada aí com ressuscitar o Bolsonaro, e vão, vão ressuscitar o Bolsonaro. Ah, mas vão prender o Bolsonaro, vão tornar ele inelegível. É lógico que vão, eles estão preocupadíssimos com o Bolsonaro, vão dar um jeito de tornar ele inelegível, mas conta com uma coisa, essa elite política de Brasília que hoje tá toda a favor do Lula porque Bolsonaro fechou as torneiras, esse pessoal não vai ficar satisfeito quando vê a economia desandando nas mãos do Lula. Vão perceber que o Lula tá fazendo errado, tá dando merda também. O Lula vai encontrar a oposição desse pessoal. E não é impossível imaginar que eles acabem tendo que usar o próprio Bolsonaro pra enfraquecer o Lula, liberando o Bolsonaro pra competir também, né? Vamos ver como é que vai ser isso daí, vai ser divertido. Os próximos quatro anos vão ser emocionantes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.